O ativista Eliy Yashin foi libertado na troca de prisioneiros de 1 de agosto. Isto pois ter passado dois anos e meio numa prisão da Rússia. Em Berlim, Yashin falou com a Euronews sobre a Rússia e sobre o tempo que passou atrás das grades. Em Berlim, Yashin começou a 3 anos atrás da Rússia e depois da Rússia começaram a problemas com a saúde, começaram a aparecer zúbos, começaram a aparecer os olhos. Em Berlim, você continuou a fazer YouTube. Como você conseguiu isso? Não tem controle, para evitar isso? Você tem a chance de se inscrever com pessoas e às vezes a censura пропutou. Eu não consegui publicar algumas coisas. Eu não consegui publicar algumas coisas, mas também quando meus textos bloqueiam, ou que eu estou fechando, ou que eu estou fechando. Mas quando o grande número de inscritos, eu получi mais de 30 mil de inscritos de 2 anos de заключação, censura não se paga e, às vezes, algumas coisas passaram. E, por isso, me consegui publicar em voluntária, me ajudou a publicar alguma informação que eu queria publicar em sociais, Eu pedi minha equipe em um vídeo-content no YouTube. Qual é o apoio Putei? Eu acho que a forte ideologia de apoio de pessoas, que estão prontas para Putin em agonia e vodos, não é tão grande. Então, os jovens de Putei, eles estão quase assim quanto os jovens de Putei. Em geral, os jovens de Putei são pessoas, que são os jovens. Os jovens de economia, os jovens de Putei, os jovens de Putei aumentam. E as pessoas, como me parece, mais e mais relacionam isso com a política de Putei. Muito показateloso foi, кстати, o mato de Putei, quando, apesar de uma reacção de Putei, apesar de que, por exemplo, o casamento, o mato, a sociedade bastante indiferente na isso reagiu. Não havia nenhuma reunião de apoio de Putei. Não havia nenhuma reunião de apoio de Putei. E aí